Música Olá, eu sou a Thais Ulato. Assim como o serviço público garante direitos e benefícios, ele também exige deveres, obrigações e responsabilidades do servidor. Embora muitos pareçam óbvios, é preciso que o servidor conheça aqueles que estão legalmente previstos. Neste vídeo, veremos algumas regras relativas a esses deveres, proibições, responsabilidades e penalidades disciplinares que orientam a atuação dos servidores públicos do Estado de São Paulo e que estão previstas no Estatuto do Servidor. No exercício do cargo público, você estará sujeito a alguns deveres. Alguns deles são Sempre comparecer ao serviço e chegar ao local de trabalho no horário correto. Cumprir as ordens de seus superiores. Obviamente, as ordens ilegais não devem ser cumpridas. Se por acaso souber de alguma irregularidade, é seu dever levá-la a uma autoridade competente. Desempenhar seu trabalho com zelo e dedicação. Afinal, o resultado dele afeta diretamente a sociedade, mesmo quando não conseguimos ver tal conexão. Ser cortês, educado e solista aos cidadãos no atendimento ao público. Cortês e educado com os colegas de trabalho, chefias e subordinados, mantendo uma relação profissional com respeito mútuo. Apresentar-se corretamente vestido ao seu local de trabalho. Isso não quer dizer que você deve usar necessariamente terno ou outra roupa social. O traje deve estar de acordo com o ambiente de trabalho, com a atividade e o local. Atender prontamente, com preferência, as solicitações de autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. Estar em dia com as leis e normas de serviço referente à sua área. Fazer o recadastramento, uma atualização anual de seus dados cadastrais, no mês do seu aniversário. E entregar anualmente ao setor de recursos humanos sua declaração de bens. Quando se tratar de ano eleitoral, apresentar cópia do comprovante de votação ou justificativa. Agora, vamos dar atenção especial a um dever do servidor. O dever de probidade. Você sabe o que é isso? Probidade é a característica de retidão ou integridade de caráter, honestidade e honradez. Portanto, probidade administrativa é o procedimento honesto dos funcionários que integram ou realizam a gestão de repartições públicas. O dever de probidade exige que todo administrador público atue cumprindo os princípios da honestidade e moralidade pública. Assim, um gestor não pode atestar presença de um servidor que não esteve presente ou avaliar bem o desempenho de um servidor que, de fato, não foi satisfatório. Agir dessa maneira, atestando situações inverídicas, é agir de forma desonesta e rompe com o dever de probidade. Com este exemplo, percebemos o quão próximo do dia a dia está este valor, que deve nortear nossas ações como servidores públicos. O não cumprimento do dever de probidade é conhecido como improbidade administrativa e pode levar o administrador público a ser penalizado com diversos tipos de sanções, tais como a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade de bens e até a obrigação de ressarcir o erário público. Em todo lugar que estivermos, existirão regras e proibições. Em nosso local de trabalho não é diferente. Com isso, temos algumas atitudes que são expressamente proibidas aos servidores públicos. Vamos apontar algumas delas. Aosentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Faltar ao serviço sem causa justificada. Exercer comércio dentro da repartição. Se utilizar da qualidade de funcionário público para obter direta ou indiretamente algum tipo de benefício. Receber qualquer tipo de retribuição ou vantagem de empresa fornecedora da administração ou fiscalizada pelo Estado. Exercer atividade que seja incompatível com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. E retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer objeto ou documento da repartição. Caso o servidor descumpra alguns dos deveres ou proibições já apontados, estará sujeito a penalidades previstas no Estatuto dos Servidores, tais como a repreensão, a suspensão, a multa, a demissão, a demissão a bem do serviço público e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Cada penalidade só pode ser aplicada pelas pessoas competentes. São elas o governador, os secretários de Estado, procurador-geral do Estado e os superintendentes das autarquias, os chefes de gabinete, os coordenadores e os diretores de departamento e divisão. É bom lembrar que antes da aplicação de qualquer penalidade, existem algumas providências preliminares que devem ser tomadas a fim de averiguar a procedência do fato. São elas a averiguação preliminar, a investigação de listo administrativo, procedimento disciplinar, a sindicância e o processo administrativo. Espero que os principais apontamentos sobre os deveres e obrigações dos servidores públicos tenham sido bem compreendidos, uma vez que são essenciais para o dia a dia. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto